Deixa que eu te explicar aqui no free Cê sabe é que mano que eu encerro sua carreira como MC Cê sabe é e meu mano Deixa eu te explicar parceiro que chega no free eu nunca tô panguando Sabe porque é menor que a rima não é repetida É a última batalha da primeira fase, última batalha da tua vida Não é repetida, eu chego na improvisada Essa eu saquei, só foi a sua decorada Mas pode pá, esse aqui é o MC polaco Toca aí, ficou no vago Vai demorar o meu lado pra você ter E cê tá ligado que eu chego aqui e vou matar você Cê é desumilde e não passa de um vacilão E eu chego agora só pra passar a visão Não sou desumilde não, deixa eu te falar parceiro Com meu pé só que na pura improvisação Aí parceiro, escute a voz do coração Não sou desumilde, é que eu não cumprimento o MC que não é bom Eu vou mandar no CD E cê tá ligado mano, cê não cumprimento a você E demorou parceiro, vai tomar no cu E cê tá ligado que eu vou tomar um Red Bull Vai tomar um Red Bull E aqui você não se acanha O seu freestyle é mais decorado do que o presente que eu di pra minha mãe Cê sabe aqui meu mano, eu chego no freestyle Deixa eu te falar menor, eu chego animando o baile E pode ir pra aqui assim, mas já vai ser a bosta Cê deu pra sua mãe de um presente de uma bosta Mas demorou meu nó, eu vou mandar no CD E cê tá ligado, isso aqui é R.A.P. Fecha o primeiro round Terminou, começa Leona Voz Eles gritaram mata ele, pode ir pra não proceder Me desculpa seu cuzão, então eu vou matar você Vou matar você, disso nunca se esqueça Vou matar você e vou cortar sua cabeça Mas pode pá, a rima aqui é constante Vou cortar sua cabeça e vou botar na minha estante Mas demorou menor no proceder E cê tá ligado, eu chego aqui, é só pra desenvolver Pelo visto não vai ter batalha se não passa de um otário Não vai ter batalha porque na minha frente não tem adversário Cês entendeu meu mano, como se faz Moleque é muito louco e sempre busca as guias, sempre é paz Aí parceiro, aqui cê come Big Big Bar Barça aqui é o Eminem, quanto notórios Big Aí menor, barça aqui, deixa que eu te explicar Cê sabe aqui meu mano, que de mim cê não vai ganhar Buscar a paz, aqui a minha rima arde Eu vou buscar ela, justiça e liberdade Mas demorou menor no proceder Eu busco a justiça e a liberdade e volto pra matar você Vai voltar pra me matar Cê sabe aqui meu mano, deixa eu te falar Parceiro que no free cê tá panguando Aí parceiro, então se ajoelhe Eu falei que cê é notórios Big, quem dera se fosse pesado como ele Se pode parar, eu vou pedir a uma luz Não ajoelho pra você, eu ajoelho pra Jesus Mas demorou menor no proceder Eu ajoelho pra Jesus, eu chego aqui só pra matar você Ajoelho pra Jesus e mata o irmão Tá cheio Aê família Dando sequência sem demora Cês ouviram, cês tá ligado Barulho para Polaco Barulho para Léo Por vocês, um a zero Léo jurados em 3, 2, 1 Oi, oi Terceiro round Terceiro round Para o ímpar Terceiro e decisivo round Polaco na voz Sorta DJ Bagulho é muito louco Eu começo aqui no improvisado Nem adianta pedir barulho Porque o seu velório vai ser muito silenciado Cês já entendeu, meu mano Eu parto pro ataque Deixa eu te falar, parceiro Que o bonde aqui é as fac Sabe por que, meu mano? Então sente só o grave Deixa eu te falar, parceiro Que eu tô suave aqui na nave Aí, mano Deixa que eu te explicar Minha mente cria asa Pelo jeito Cê não volta hoje pra tua casa O velório vai ser quieto Nessa improvisação Eu vou ver você Deitado no caixão Mas pode ir pra menor Aqui, eu sou fristaleiro E cê tá ligado Na batalha Eu sou guerreiro Mas pode ir pra O beat está muito louco Eu chego aqui E você vai passar sufoco É só pipoco E aqui eu não tô de toca E cê tá ligado Que as minhas rimas é louca Só rima que é louca Mas deixa eu te explicar Cê sabe que, meu mano Eu te freestyle E temo o que argumentar Sabe por que, meu nome? O corte é de navalha Cê pode até ser guerreiro Mas cê não ganha essa batalha Eu ganho essa batalha Nessa improvisação Você não ganha Por que não passar de um vacilão Mas pode ir pra que Eu vou mantendo Sempre meu bolfim E cê tá ligado Aqui é sempre Eu não sou vacilão Mas aqui eu tenho esperança Cê tá vacilando na rua E hoje eu vim aqui Pra sua cobrança Cês entendeu, meu mano? Então não vem aqui Cê sabe aqui, parceiro Que seu lugar é aqui, parça Cê não é MC Cê quer me cobrar Você é um garoto snob Cê quer me cobrar, parceiro Só que cê não pode Mas demorou, parceiro Aqui, nós não tenta E cê tá ligado Que você só se lamenta Mas deu um ouro? Fechou Demorou, demorou Demorou, demorou Snob é bom pra dar uma pesada, mano Não é não? Nossa senhora Que garoto snob Desculpa aí Já era desabafado Cês ouviram? Cês tá ligado? Barulho para Polaco Barulho para Léo 1 a 0 Léo Jurados em 3, 2, 1 Polaco 2 a 1